Estudar a tabela periódica nunca foi das coisas mais fáceis da vida. Mais fácil até você já clicar e se inscrever no canal e ativar o sininho. Que hoje eu vou mostrar pra você dois aplicativos muito legais pra você entender melhor a sua tabela periódica. Uma solução da Microsoft e também uma recente que o Google lançou, que você vai ver a tabela periódica em 3D. E de brinde eu vou te mostrar frases bacanas pra você decorar as famílias da tabela periódica. Você vai ver que isso vai te ajudar bastante. Essa tabela periódica que você está vendo é da Microsoft. Você pode vê-la tanto no celular quanto no microcomputador. Você entra na loja da Microsoft, você clica em Pesquisar, Tabela Periódica, vai aparecer Edição Premium, é essa daqui que eu estou usando, tá bom? E você instala. O que é legal nela? Primeiro, ela está em português. Você vai passando o mouse em cima dos elementos e vai aparecendo aqui em cima as propriedades hidrogênia. Então você vê aqui o grupo 1, período 1, massa atômica e tal. Quando você clica, aparecem as principais propriedades. As propriedades gerais, o nome em inglês, grupo, período, as propriedades atômicas, várias informações, propriedades físicas. E aqui na legenda abaixo, você vê as famílias dos elementos. Então os alcalinos, os alcalinos terrestres, transição, pós-transição e assim vai. Então você pode ver que é bem simples de usar e te facilita bastante. Agora eu vou te mostrar pra você a solução do Google. A tabela do Google tem a visualização mais simples. Eu acho mais bonita da Microsoft, mas essa do Google, qual que é a vantagem dela? Ela é 3D. Você tem aqui ao lado um elemento. Então, por exemplo, o hidrogênio. Isso aí em inglês. Só que, você está vendo aqui o elemento? Você pode ampliar com o mouse. Você amplia. E você tem toda a movimentação, toda a órbita do elemento. As informações que você pode ver. O hidrogênio é o elemento mais comum do universo. Tem o símbolo H. A massa atômica é 1. E aí vai. Foi descoberto por Henry Cavendish. Olha, em 1766. Você clica na lupa. Ele vai na pesquisa do Google. E aí você pode ver outras fontes. Que vão falar sobre hidrogênio, sobre história, Wikipedia, aqui do lado. E outros artigos que tiver aí na internet. Você vai navegando. Olha, então ele vai fazendo isso com outros elementos. O legal é que as informações que aparecem aqui embaixo. Elas são complementares àquelas que você viu lá no aplicativo da Microsoft. Lá tem informações mais técnicas. Mais precisas. E aqui você tem algumas informações históricas. Às vezes tem até piadinhas aqui no meio. É bem interessante também. E tem essa vantagem de ter essa característica 3D. Que aí você pode visualizar como é que é o elemento. E vai arrastando conforme o seu desejo. Os links da Microsoft e aqui do Google 3D eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Só que você, antes disso, você vai ver as dicas que eu vou te dar para você decorar de uma vez por todas as famílias dos elementos. Ou que são mnemônicos. São técnicas para auxiliar a tua memória. Algumas você já conhece. Outras são exclusivas do canal. Você já vai perceber quais são. Grupo 1. Grupo 1. Grupo 2. Grupo 1. Grupo 2. Grupo 1. Grupo 1. Grupo 3. Grupo 1. galho, índio, talho e nipônio. Belas alunas gaulesas indo telefonar amanhã. Grupo 14. Carbono, silício, germânio, estanho, chumbo e fleiróvio. Com sinceridade germânica, tenho sonhos proibidos floreados. Grupo 15. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e moscóvio. Não é possível assar saborosos Big Macs. Grupo 16. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e livermório. Os sete porquinhos estão livres. Grupo 17. Fluor, cloro, bromo, iodo, ástato e tenesso. Ficou claro que Brahma é igual a Antártica no tsunami. Grupo 18. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, ratônio e ioganesônio. Homem nenhum arranca criptonita do xerife de Rondânia organizado. Essas dicas servem pra você memorizar essas famílias numa prova. Não adianta, você tem que estudar essas famílias, não tem jeito. Espero que você tenha gostado e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti